Se prepara Xandão, malvadão, é o seu momento É cana para os fascistas, toma, toma, vai Xandão, vai Xandão, malvadão Cuidado bozoiada, cuidado com o Xandão, ele é malvadão, ele é malvadão Cuidado bozoiada, cuidado com o Xandão, ele é corajoso, respeita o malvadão Vai Xandão, vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão Vai Xandão, vai malvadão, tome, tome, tome tudo na prisão O meu respeito e admiração, o cara é foda, o cara é pressão Prepara bozoiada, prepara o coração, que o Xandão é debochado e já já é o capitão Vai Xandão, vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão Vai Xandão, vai malvadão, tome, tome tudo na prisão Xandão, o malvadão, é o seu momento Vai Xandão, vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão Vai Xandão, vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão Cuidado bozoiada, cuidado com o Xandão Ele é malvadão, ele é malvadão Cuidado bozoiada, cuidado com o Xandão Ele é corajoso, respeita o malvadão Vai Xandão, vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão Vai Xandão, vai malvadão, tome, tome, tome tudo na prisão O meu respeito e admiração O cara é foda, o cara é pressão Prepara bozoiada, prepara o coração Que o Xandão é debochado e já já é o capitão Vai Xandão, vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão Vai Xandão, vai malvadão, tome, tome tudo na prisão